Passei por luta e provação Mas hoje estou aqui, para dizer sou campeão Grito bem alto para o mundo inteiro ouvir Me lançaram ao chão, tentaram me impedir O inimigo não pode tocar Não ungido porque a promessa tem que se cumprir Tentaram contra a minha vida Fizeram de tudo pra me ver parar Calúnias pedradas doídas Pra me fazer recuar E dentro de um calabouço Esperando o meu fim chegar Do trono Deus se levantou Com autoridade pra me libertar Ele vem Vestiu-me roupas novas, hoje estou aqui Eu canto, exalto porque renasci Pois o dono da vida mora em meu ser Venda a paz Inferno e potestades com Jesus em si E quando agora louvo, vejo Deus agir Até meus inimigos podem ver O que Ele fez na minha vida Sarou minhas feridas Ouçam e exaltou Me livrou das trevas Descumpri suas promessas E do chão me levantou Hoje canto, adoro, glorifico, exalto Somente Ele é Senhor Ele é Senhor E tornei um verdadeiro adorador Tentaram contra a minha vida Fizeram de tudo pra me preparar Calúnias pedradas Calúnias pedradas duvidas Pra me fazer recuar E dentro de um calabouço Esperando o meu fim chegar Do trono Deus se levantou Com autoridade Com autoridade pra me libertar Ele vem Descubri suas promessas Com autoridade Com autoridade Com autoridade Com autoridade E quando agora louvo, vejo Deus agir Até meus inimigos podem ver O que Ele fez na minha vida Sarou minhas feridas Sem discussão Com autoridade Com autoridade Somente Ele é Senhor e tornei um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador.